Centenas de palestinos compareceram ao funeral de seis pessoas mortas pelas forças israelenses durante um ataque em um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada. O Ministério da Saúde palestino afirmou que as vítimas tinham entre 14 e 18 anos e morreram por tiros da ocupação no campo de refugiados de Al-Fara, na região de Tubas. Procurado pela AFP, o exército israelense afirmou que realizou uma operação e deteve duas pessoas e disse que os mortos eram combatentes do Hamas. O exército de Israel não se pronunciou até o momento. A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, é cenário de um aumento expressivo da violência desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro. Segundo um balanço da autoridade palestina, pelo menos 264 palestinos morreram desde então neste território palestino, em ações do exército ou de colonos israelenses. Exemplos, o exército prédio do exército presidencial iniciais, do exército ou한도 do exército amb junto touch. E ap alltão do exército escritório, pelo menos 1.2 mil sonor do exército ens strawberry.